Olá seja todos bem-vindo quem ainda não é inscrito se inscreve no canal para continuar assistindo os vídeos aí do canal criação animal gente que acompanha o canal entrou no canal joinha entrou no canal se inscreva entrou no canal assiste o vídeo completo para entender o vídeo gente o vídeo de hoje quem ainda não conhece o canal do mundo do aprendiz vou deixar o link na descrição dê uma conferida no canal dele um canal muito bom pequeno igual o meu mas um bom conteúdo aqueles que ainda não conhece entre no link na descrição e dê uma conferida no canal mundo do aprendiz Olá seja todos bem-vindos vídeos quem ainda não é inscrito se inscreve no canal para continuar assistindo os vídeos aí do canal criação animal gente que acompanha o canal entrou no canal joinha entrou no canal se inscreva no canal assiste o vídeo completo para entender o vídeo no tambor que facilita para mim na pegada de água na pegada de água e aqui eu vou mostrar para vocês eu tô enchendo aqui o tambor vou mostrar para vocês é fácil que facilite a limpeza e dando um ambiente melhor para os animais pessoal eu não deixo sujar muito eu sempre jogando um pouco d'água sempre como eu falo para vocês aqui eu tinha só isso ali eu não tinha esse outro aqui do outro lado aquele ali eu mudei para ali para outro lado aquele animal ali eu comprei aquele porco por conta que depois que foi capado eles ficaram machucando ele e aí aconteceu que ocorreu que teve que mudar mudar de lugar para ele não ficar mexendo dele acompanhando os vídeos meus esses porco chegou aqui eu comprei eles eu comprei esses porco no dia 28 de julho ele disse que tava com 45 dias 45 dias com 2 meses 105 dias é isso 15 com 90 aí pessoal vendo aqui esses animais eu tô vendo que estão desenvolvendo trabalhando bem ainda por conta da economia que eu estou fazendo como eu disse a vocês e mostro aqui que a ração que eu estou dando agora está sendo econômica vocês vejam o tamanho ó como eles estão tão bem bonita eles esse aqui já veio um pouco maior esse animal aqui já veio maior esse porco aqueles dois vem menor mesmo mas são todos irmãos aqui e eu falo para vocês aqui quando eu comecei a criar porco e eu não nunca sabia não ia ter essa experiência é nunca pensei em criar porco na minha vida eu comecei a criar com um com um porco e aí hoje eu vejo que eu comecei a criar com um hoje eu crio quatro eu vejo que um só não compensa você tá trabalhando com um só porco você que é um pequeno criador faça um esforço e comprar dois três ou quatro ou cinco ou seja até dez um pequeno criador você começando aí pode começar a fazer isso e você vai me deixar nos comentários aí quem acesse o canal tá lutando hoje eu tô mostrando vocês aqui o domingão vamos fazer a limpeza aqui ó tá tudo sujo estão mexendo aí ó esses três e o outro ali essa semana eu vou dar para cá também vou deixar tudo junto os quatro ali ó e aqui o tambor está correndo a água vou enchendo que é para lavar ali fazer a limpeza e aí o que eu digo a vocês é isso pessoal e criei incentivamente criei que a gente tá pessoal aqui eu fiz a conta aqui totalmente aqui de gasto que eu tô tendo com ele aqui com eles o gasto que eu tô tendo eu vou dizer a vocês e também vou falar no final o valor e quanto foi que restou para mim que eu tive de novo aqui pessoal eu vou gastando hoje a faixa de 550 reais de ração hoje eu vou gastando com eles todos 550 reais de ração por isso que eu tô falando da economia por conta que antes eu não fazia economia que aí eu não fazia soro de leite hoje eu tô fazendo o soro e tô vendo que tá dando resultado através do soro do soro faço um soro compra o leite aqui um rapaz um colega meu aqui vizinho eu compro o leite e faço o soro e aí a economia que eu falo para vocês para quem é criador no próprio soro já me diminui os custos e os gastos os gastos dos animais por conta que aí você em vez de você dá aí dois quilos de ração diária seca para cada um desses porco vamos supor aí que eu tô voltado para um oitocentas gramas oitocentas gramas por porco então você aí ganhou um quilo e duzentos você tá fazendo economia de um quilo e duzentos de ração um quilo e duzentos de ração você faz a economia já gera uma economia muito boa para quem quem cria porco e aí você tem que ir você também que estão gordos não estão um pouco mágoa gordo e aí quando eu disser você de um quilo e duzentos de um um quilo oitocentos que ele não chega a comer dois quilos eu voltei para oitocentas gramas diário cada um e que você veja que estão gordos porco não estão magro não é magro então com massa muscular boa e aí tem gente que fala que o soro teve gente falou aí nos comentários que o soro não dá uma massa muscular não dá uma massa muscular minha gente mas o soro é muito forte ele é bem forte e tem uma produção muito boa através que aí ele mante o animal a ficar mais resistente mais forte não dá aquela fome é que o animal tem por conta que o que que o soro é forte você daí é necessário quem tem quem cria porco dá certo por conta que os animais eles necessita do soro através do soro eles desfastia faz que dá mais vontade de comer esses meu antes eu sofria com eu sofria com resto de comida que sobrava no coxo deles hoje eu vou mostrar vocês aqui ó o jeito que fica a comida aqui é que eu ponho a comida primeiramente eu ponho a comida eu jogo junto com o soro e vocês vejam aqui ó o resto de comida que sobrou aqui ó limpar lá limpar de vez aqui ó limpinho aqui ó e aí que eu mediquei agora como vocês estão vendo esse graças a deus até hoje ainda não precisei e aqui pessoal tá terminando de encher é bem devagar mesmo começa a derramar para vocês verem aqui ó aí aqui eu vou fazer a limpeza e aí tá um pouco sujo e aí eu peço a vocês aqueles ainda que não que acompanha o canal assiste os vídeos que ainda não se inscreveu no canal eu peço a vocês uma força escrevendo no canal e comentando aí embaixo interagindo com o canal e dando um like aqui gente já fiz a limpeza eu acabei de fazer a limpeza aqui ó e deu banheiros que tava tudo sujo também nunca mais tinha andado no banho ficar limpinho olha o cara até mais bonito e limpei bem limpinho o ambiente é bem limpinho o ambiente eles também fiz uma limpeza o outro que tava lá no outro passei para cá joguei tudo junto põe tudo junto aqui como vocês podem ver ó tá os quatro junto e o vídeo de hoje é esse pessoal que eu trouxe para mostrar a vocês no pleno domingo estou aqui é cuidando dos animais dos porco meu que não tem um tempo diariamente está todos os dias aqui fazendo a limpeza direitinho dando comida aí com certos cuidados hoje eu tô tô em casa aqui vim tô fazendo limpeza mostrando a vocês ainda tem um carinho por todos os inscritos que se inscreveram e por aqueles que não se inscreveram é aqueles que ainda não se inscreveram e se quiser ajudar o canal se inscreva de uma força no canal se inscrevendo ativando o Sininho para receber novos vídeos nos comentários que vocês estão achando e os meus vídeos aí pessoal todas quando ia ativar o Sininho e o vídeo de hoje foi esse pessoal agradeço a todos fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se Deus nos permitir fui parabéns